Se existe alguém a favor do horário de verão, deve estar bem escondidinho numa sombra qualquer. No solão quente, no centro de Goiânia, não achamos ninguém. Péssimo, péssimo, péssimo. Não gosto, não gosto. Pra mim não faz diferença que eu acordo cedo mesmo, só que eu acordo mais cedo ainda, né? Tem até gente indiferente. Pra mim não faz diferença porque sou aposentada, né? Então, pra mim tanto faz. A favor? Jamais. Eu sou a contra esse horário. Queria que tivesse acabado há muitos anos, né? Porque eles falaram no ano passado que ia acabar com o horário. Não venia terminar acabando com esse horário. Até que não terminou não acabando com o horário. O horário especial vigora desde 4 de novembro nos estados do centro-oeste, sul e sudeste do país. Especialistas concordam que ele gera alguma economia nos horários de pico. Eu particularmente não gosto do solário também não, porque pra mim não economiza nada não. Você acorda cedo demais, você tem que ligar a luz, você tem que fazer a mesma coisa. E deitar cedo você não consegue. No calorão de Goiás, o dia mais longo e ensolarado gera pouca ou nenhuma energia. Porque as pessoas tendem a ligar aparelhos que esfriam o ambiente por mais tempo. E o dia clareando mais tarde obriga todo mundo a ligar as luzes de casa e ainda sair no escuro. Tá escuro, você não consegue sair, você fica assim com medo, assustado, olhando pra um lado, olhando pra outro. Levantar de madrugada, vai trabalhar. Perigo do bandido pra todo lado, solta aí. Você levanta às sete horas, tranquilo, você tá vendo todo mundo aí, ó. Você vai despreocupado com o serviço. Tem gente que jura que no horário de verão até o ônibus fica mais cheio. A gente acorda muito cedo e a gente que anda de ônibus, a gente sofre muito com o horário do pico, né? Muito, é... Acorda muito cedo, é muito turbulento. Não, o horário de verão tem que acabar de vez. O horário de verão existe em quase todo o mundo. Principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil foi implantado a primeira vez em 1931. Depois disso, falhou vários anos, até voltar em definitivo em 1985. De lá pra cá é igual carnaval. Tem todo ano, só que é o contrário do carnaval, pra desgosto da maioria dos brasileiros. O verão, propriamente, ainda vai até 20 de março. Mas o horário tão polêmico termina no sábado que vem. Muita gente não vê a hora. Graças a Deus. Já vai tarde. Já vai tarde. Graças a Deus, que vai com Deus.